Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, Cidade e Polo do Agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui o Marco Aurélio, ele é secretário do Desenvolvimento, Turismo e Inovações Tecnológicas, isso mesmo? Exato. Falei correto? Correto. Essa pasta grande e que engloba vários assuntos. Exato, ela foi encorpando já com o tempo da nossa gestão, então agora, vamos dizer assim, ficou um nome grande. Na próxima gestão a gente pensa talvez voltar para o desenvolvimento econômico, só questão de nome. Seja bem-vindo, viu Marco Aurélio? Muito obrigado, Juliana, obrigado Antia Rô, obrigado Garcia Neto, é um prazer estar aqui com vocês, esse podcast, excelente podcast, pioneiro de Primavera do Leste. Nós estamos há um ano, fez um ano do primeiro, do piloto que nós fizemos, comece com o que você tem, onde você está. Que legal, parabéns, eu acho que Primavera tem essa veia do empreendedorismo, então acho que isso aqui tem tudo para ser um sucesso e a disposição para vocês, para convidados também, vamos atrás de mais convidados para vocês. O PVA Entrevista, ele nasceu desse projeto de a gente poder contar um pouco tudo o que acontece em Primavera, e principalmente de falar sobre Primavera. Como eu sou de São Paulo, às vezes eu brinco que até hoje, faz 20 anos que eu estou aqui, eu ainda ouço piadinhas sobre Mato Grosso, sobre o atraso, sobre onde nós estamos aqui só tem onça, jacaré. E as pessoas se assustam às vezes com o potencial, quando a gente mostra Primavera, quando as pessoas vêm nos visitar aqui, e aí nada melhor do que trazer o secretário de desenvolvimento econômico, para a gente colocar isso em pauta e em foco. Essa piadinha já foi mais antiga, mas é até engraçado que é um projeto também nosso da tecnologia, de trazer a questão do metaverso, para quem é de fora e não tem oportunidade de vir para a Primavera, que possa ver no metaverso as belezas da nossa cidade, e realmente o que é uma cidade planejada, que cresce todo ano, e está sendo um exemplo hoje na gestão estadual, e assim a ideia é que continue sendo. Espero que continue crescendo. Para quem não conhece o Marco Aurélio, a gente estava rindo aqui um pouquinho, o Marco Aurélio é super cheio de energia, tem uma fala muito despachada, você é casado, pai de dois, um casalzinho, uma menina e um menino. Sou casado com a Daiane Gerbert, minha esposa, casamos em 2017, estamos juntos desde 2013, meu filho, o Marco Antônio é o mais velho, 4 anos e meio, e a Antonellinha, minha caçulinha, minha menininha de 2 anos e meio. Eu vim para a Primavera, eu sou médico veterinário, eu vim para a Primavera em 2017, no ano, coincidência, que eu casei, a convite da minha esposa e dos familiares, meu sogro, Tarcírio Gerbert, e da minha sogra, Izair Milanese, que são os pioneiros da cidade, juntamente com outros pioneiros, que a gente, N pessoas que a gente poderia falar. Então eu vim para ajudar nos negócios, e tivemos a oportunidade de fazer parte da gestão e poder acrescentar um pouquinho dessa história tão linda de Primavera do Leste, tão nova e tão grande e tão pungente. É uma cidade muito... é uma menina ainda, se a gente for para pensar, mas com uma potência enorme. Vamos fazer 38 anos agora, não é? É uma jovem, não é? E a gente sempre comparado com outras cidades, que você tem praticamente o dobro da idade nossa. Sim. Hoje, dentro da secretaria que você está, você está responsável por várias questões, não é? Exato. E aí eu tive até que anotar, porque eu falei, peraí, desacelera um pouco, é muita coisa. Mas você está responsável pelo turismo, pela indústria e comércio, desenvolvimento econômico e o aeroporto. Várias questões que estão em amplo crescimento na cidade. Exato. Qual é a tua percepção hoje como secretário? Se a gente for falar de potência, de desenvolvimento na cidade, como é que é a visão hoje do secretário? Não do Marco Aurélio, do secretário por trás. A gente tem que voltar um pouquinho na história, Ju, para a gente comentar o porquê que a Primavera é tão pungente. Isso, Primavera sempre teve uma característica que eu acredito que é fundamental, que sempre tivemos prefeitos excelentes. Não tivemos prefeito meia boca. Todos os prefeitos que passaram foram muito bons a nível de excelência, vamos dizer assim. E na gestão Leonardo Bortolim, quando ele assumiu o primeiro mandato nele, a gente teve uma característica muito interessante, porque como ele era um candidato novo, jovem, criava aquela dúvida, o que a gente fez? A gestão compartilhada. O que seria isso? A gente trouxe todas as entidades. Então, hoje, dentro da prefeitura, nós temos compartilhado com a CDL, com a CIP, com o Sindicato Rural, com a OAB, com todas as entidades que tragam o benefício para o município, eles fazem parte da gestão. Então, isso, com essa união, com o judiciário, com as Forças Armadas, Primavera foi crescendo estruturalmente. Com a vinda do plano diretor, e agora ela é revisada há quatro anos, Primavera só tende a crescer. Então, quando eu assumi esse desafio de ser o secretário de desenvolvimento econômico, é até assim, mas você está pegando um cavalo que já está andando, né? Mas eu falo que esse cavalo ainda está engatinhando ainda. Ele é um potrinho que, em Primavera, com 38 anos, ainda tem muita coisa para a gente fazer. Nós temos muitas questões de indústrias querendo vir, de empresários querendo investir, de estruturas, como casos populares, que agora, para atender principalmente essa questão de moradia na Primavera do Leste. Então, Primavera só tende a melhorar, só tende a crescer. E é o que a gente fala, os gestores futuros de Primavera têm que sempre pensar que o pé tem que continuar no acelerador. Vou entrar num tema aí, só para a gente mencionar um pouco, porque, com a questão da gestão do Léo, a gente falou sobre a importância... Quando a gente estava trocando o áudio, eu falei, dá para você mencionar um pouquinho a importância? O Léo hoje está à frente da AMM. Muitas pessoas não sabem o que é, para que serve, ou quais são os benefícios de ter o prefeito à frente da AMM. A AMM significa Associação Mato Grosso dos Municípios, nada mais do que é uma organização, uma associação de todas as prefeituras do Estado. Primavera é um diferenciado, porque, em Primavera, nós já temos uma equipe muito bem... Estruturada. Estruturada, com o secretário Anderson Gonçalves, questão de projetos, uma questão de planejamento. Então, o que acontece? Hoje, no Estado, para as cidades terem acesso ao dinheiro estadual e federal, precisa ter bons projetos. Não é só ter a ideia, precisa formatar um produto. E a AMM vem com esse braço para os municípios, principalmente aqueles municípios pequenos. Talvez, por uma questão financeira, não tenha uma condição de trazer uma equipe técnica. E, com a ida do nosso prefeito para a AMM, além de ele ajudar os municípios pequenos, que não têm acesso a esses projetos, ele tem acesso direto ao governador. E a gente acredita que a chave do sucesso é o estadual estar juntamente com o município ligado às ideias. Então, tudo que ele puder transferir de inovações e, a priori, nas ideias e trazer para a Primavera do Leste, vai beneficiando. Nós tivemos até um caso interessante na educação, que foi apresentado no mundo TEL, que é uma forma de como os autistas veem o mundo e uma forma de uma explicação didática nas escolas públicas de como os amiguinhos e os pais dos amiguinhos vão ver o aluno autista. E isso foi a primeira vez que aconteceu no Estado. Lógico que é muito trabalho, a Primavera também já vem acesso às informações, graças à secretária Adriana e também ao prefeito e ao vice-prefeito. E aí, consequentemente, com a DM, com a AMM, já vem junto essa notícia. A gente conseguiu ser o primeiro município a acrescentar um estudo de autistas. A demanda é muito grande e, na verdade, ter esse acesso pela prefeitura, uma questão pública ali faz toda a diferença. Exato. E precisa dessa questão de projeto. Um projeto que você precisa de uma infraestrutura, uma ponte, um asfalto. Em todas as áreas, não só na educação. Isso foi um projeto da educação, mas em todos os projetos... Todas as áreas, isso. É uma via para que isso possa ser... Exato. Obrigado pela explicação. Porque, às vezes, a gente vê as pessoas não tendo informação sobre o que é. Então, fica difícil você poder ter uma opinião formada se você não sabe qual. Você só reproduz uma informação. Isso, tanto que a AMM vive de uma porcentagem repassada das prefeituras para a AMM. É um orçamento pequeno comparado com o de Primavera do Leste, mas é justamente para auxiliar as prefeituras. E, lógico, é um braço dos prefeitos e de todas as câmaras do município para ter acesso direto ao governo do estado. Sim. Bom, então, explicado a AMM, obrigado. Vamos para cada um desses setores que envolve a sua pasta. Vamos lá, vamos estruturar toda ela aí. Vamos começar com... O que você quer começar? Podemos começar com o turismo? Podemos. Já que Primavera tem crescido bastante nessa questão? Exato. O turismo veio para a minha pasta mais ou menos há cinco meses. O turismo, a gente conseguiu, na minha gestão, com toda a minha equipe da SEDEC, a gente conseguiu voltar o turismo de Primavera do Leste para o mapa de turismo nacional. Porque hoje, para você falar de turismo com o estado ou com o governo federal, você tem que estar no mapa de turismo, que é nada mais do que o mapeamento de todas as áreas turísticas do Brasil. Esse foi o nosso primeiro ponto. E nós estamos estruturando o turismo da seguinte forma. Se você colocar só o turismo, você vê automaticamente hotéis, água, e Primavera a gente é um pouquinho restrito na questão de água, porque ao redor nosso é tudo pochorel. Então, nós estamos dividindo o turismo. Turismo industrial, turismo agro e turismo de aventura ou água, vamos dizer assim. Turismo industrial, com essa pungência que Primavera do Leste tem de indústrias, nós queríamos acrescentar que um empresário que quer ver como uma Cargill está funcionando, uma FS está funcionando, ela possa vir procurar a prefeitura. E nós pegamos um dia e ir lá apresentar uma indústria que é parceira da gestão para entender os processos, como funciona a questão do dia a dia de uma empresa gigante, porque tem muita gente que não tem esse acesso e acha que é um bicho de sete cabeças. que falam assim, nossa, esses caras são grandes, mas o que eles fazem é diferente? Essas empresas já estão de portas abertas para a gente. Esse era o primeiro turismo, turismo industrial. O turismo agro, que nós chamamos, a ideia era o quê? Trazer empresários ou estrangeiros ou quem for que tenham interesse em ver uma cultura, uma cultura do milho, uma cultura da soja, uma cultura do algodão, na prática. Então, a ideia era a gente pegar as fazendas parceiras, os produtores parceiros da gestão, e falar assim, tal dia da semana, os empresários podem ir, tantos empresários, na fazenda tal. Aí, o que está tendo hoje lá? Hoje está tendo a pulverização para o algodão. Então, vamos lá e ver como funciona na prática, porque uma coisa o pessoal vê na internet e outra coisa o pessoal vê em loco. Teoria e prática. Teoria e prática. E a gente precisa colocar o agro ligado à população, porque para tirar essa, o pessoal está colocando como o agro fosse o vilão das coisas. Então, a nossa ideia é justamente trazer o turismo. Desvestificar, realmente. E podemos até, quando você pega todo esse turismo, começa a desmembrar ele. Você pode falar na questão de futuramente educação, trazer as crianças das escolas para cá, que a Farm Show já faz esse trabalho muito bem feito. Aqui também a Farm Show faz parte do turismo. E o turismo de água, que oficialmente nós só temos uma lagoa na Prima do Leste legalizada, que é a Lagoa Azul. E a gente já está identificando uns dois a três novos pontos que a gente pode já, vamos dizer assim, legalizar. Então, já estamos conversando com os proprietários para incentivar esse turismo de hotéis, a rede hoteleira. Porque o turista, quando ele vem para a Puma Vera, ele vem durante a semana, questão industrial, questão empresarial, questão do agro, mas que ele possa ficar mais dois, três dias aqui, usando nossa rede hoteleira, usando nossos restaurantes, usando toda a nossa estrutura, a lagoa, que é um ponto turístico, hoje estadual, todo mundo comenta onde você vai, aquela lagoa é muito legal, alguma coisa assim. A ideia é estruturar esses três turismos dessa forma. Sim. Na verdade, essa forma de turismo é engraçada, quando você fala turismo, as pessoas já pensam só em lazer. Lazer. A primeira coisa que na mente vai vir é isso. E, na verdade, esse turismo, tanto do agro, tanto com a Farm Show, ou com essa questão das visitações das empresas, favorece também quem quer vir implementar alguma coisa na cidade. Exato. Se você pegar, por exemplo, vamos falar do milho. A cadeia do milho está fechada hoje. Então, vamos lá. O produtor plantou o milho, ele colheu. No que ele colheu, o milho pode vender como se fosse com moda. Ele pode virar a semente novamente para ser plantado. O AFS aqui, esmagando o milho, pode se transformar no etanol, pode se transformar em energia, pode se transformar em DDG. O DDG faz parte da nutrição animal. Então, esse milho retorna como forma de DDG para nutrição animal. A Cargill, para você ter uma ideia, nós conseguimos, graças a Deus, ano passado, anunciar que a Cargill está trazendo a nutrição animal dela para cá, que é a linha da Nutron. E o que ela vai consumir? Ela vai consumir o DDG da AFS para ela produzir sal mineral para vender de novo, novamente. Uma indústria acaba fomentando a outra ali. A última atualização nossa, 12% da cadeia do milho nacional está em Pernambé do Leste já. Muita coisa, né? Então, já estamos fechando uma cadeia. A ideia, na minha gestão, já começamos a conversar para ver se a gente aumenta a cadeia do algodão aqui. Na questão texto, que é um outro cenário, é um outro estudo. Mas já começamos algumas conversas. E aí vai também para a parte mais da indústria, né? Isso. A ideia também é industrializar a parte do algodão também. Muito bem. O turismo, turismo mesmo, só de lazer, a gente vai ter que fomentar muita coisa aí ainda, né? Vai ter bastante fomento. Porque eu falo que em primavera a gente só trabalha, né? O que você faz em primavera? Todo mundo trabalha muito, né? Trabalha bastante. A gente gosta de trabalhar mesmo. O meu sogro fala que aqui é a Terra Prometida. É. Na Bíblia. Só pode, realmente isso. Bom, então a gente tem aí um... Tudo o que você falou em plena expansão ainda, né? Para a gente poder crescer. E isso acaba fomentando mais trabalho e tudo. A Farm Show, ela hoje é uma referência de evento turístico, de negócios, né? Porque ela virou nacional. A gente convidou o Nardes para vir aqui. E aí a minha família lá em São Paulo assistiu o podcast. As pessoas não têm nem noção, né? Da potência que é a feira. E a questão hoteleira é muito engraçada. Porque acaba o hotel, não tem mais, né? Não tem como você reservar. E realmente é uma coisa que tem aumentado por aqui, né? E eu via nos anúncios de Instagram, casas que eu passei alugadas para a Farm Show. Sim. Igual o Chapada, fechou o inverno. Sim, sim. A feira movimenta tudo aqui, né? Antes, durante e depois, né? Tem que ser só melhorar. Porque, assim, a gestão da diretoria da Farm Show está sensacional. Não só a Farm Show, como o sindicato rural. Meu Deus do céu. Não tem como, né? O evento é importante. A gestão Marcos Bravin só... Acelerou o processo. Só acelerando. Bom, turismo, indústria e comércio, ok? Ok. Alguma informação a mais? A indústria e comércio, voltando lá nessa questão da gestão compartilhada, né? Você trazer uma empresa para conversar hoje no Poder Público de Primavera do Leste, dá uma segurança, assim... Tremendo. A gente perde todas as nossas noções, né? A gente teve um caso ano passado, que uma empresa... O sindicato rural foi atrás de uma empresa que eles tinham uma solução nova para o agro, que é um tubo reciclável para você poder fechar as áreas de dreno, as áreas abertas na lavoura, que está dando um problema ambiental. A SEMA já está querendo notificar que algumas áreas que não têm a produção. E o sindicato rural foi atrás dessa empresa, através do Fábio Zanello e do Marcos Bravin. E aí, conversaram, conheceram a indústria, isso a prefeitura não estava sabendo exatamente ainda. E aí, um dia, me ligaram, o Carlos Zonim falou, eu preciso sentar com vocês, a gente precisa apresentar uma empresa, a gente precisa trazer esse pessoal para cá. Então, vamos conversar, traz todo mundo, sentamos com o vice-prefeito, as entidades, o DLS. O pessoal falou, a gente nunca foi tão recebido, tão bem, a ideia nossa é atender o Centro-Oeste, é uma patente zaelita, aí você vai começando a criar o tamanho da perspectiva dela. Nós somos uma empresa oriando de reciclagem, a gente queria só um braço do agro, já estamos revendo, talvez a gente traga toda a estrutura, já tem uma fábrica em Recife, outra em São Paulo também. E agora eles estão abrindo para o Vé do Leste. Vai ser do lado do Tecadão, chamado Tecduto, para atender o Centro-Oeste inteiro. E aquele setor está crescendo muito. Exato. A gente passa ali, a gente já nem reconhece mais a cidade. E você já começa as coisas a incrementarem, que a rumo logística está chegando. Os trilhos estão aí já pertinho, acredito que em abril já começam as obras. A princípio. Já emenda esse assunto, então, um pouquinho. A gente não sabe, assim, exato, porque a gente teve só a reunião institucional. A reunião institucional é que a ideia deles é começar a obra em abril. Eles já têm uma área que eles devem anunciar nas próximas duas semanas, eu acredito. Eles já têm um local, um escritório alugado, que eles vão fazer essa inauguração. E eu acredito que eles já vão fazer a inauguração e já lançar aqui a consultora, que vai começar as obras e já vai começar a acelerar. E isso coloca a primavera em outro patamar. Porque aí muda todo o cenário logístico agora, comercial, logístico, de commodities e outras coisas. Pois é, uma potência. Vamos falar, então, já emendando essa questão dessa potência que cresce, 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 vamos entrar no assunto polêmico, então, que é o aeroporto. O aeroporto, vamos lá. Porque se essa cidade cresce tanto, tem tanta empresa, tem gente de fora vindo, tem um monte de gente querendo se instalar. A gente tem um aeroporto hoje que ainda não é um aeroporto comercial. A gente fica entre Rondonópolis e Cuiabá. A gente praticamente estuda em Cuiabá. Raríssimo a gente ir para Rondonópolis. Qual que é a previsão? Existe uma... Todo mundo deseja que esse aeroporto fique maior, que a gente tenha voos comerciais, mas hoje a gente sabe que isso não é uma realidade para agora. Exato. Qual que é a perspectiva disso acontecer? Vamos falar um pouco de história do aeroporto. Já foi logo o nosso mais polêmico. Vamos voltar ao assunto aqui para a gente poder explicar. Faz a retrospectiva, então. O nosso aeroporto, ele deu um DNA do Agrícola. Ele foi feito para isso. Ele era um outro local. Ele foi deslocado na época. Não era cidade, não passava perto. E ele tem o DNA Agrícola. Então, assim, essa pista é para avião agrícola e para avião pequeno. Até porque a gente tinha uma frota muito grande. Mas para o Avelha do Leste, que eles são muito. Hoje nós somos, acho que por número de habitantes versus aviões particulares, a gente é a maior frota do Brasil. Então, o Primavera tinha uma pendência que eram os voos noturnos. A gente tinha homologação para os voos diurnos. Cinco horas da tarde, ela parava. Graças a Deus, a nossa gestão, Leonardo Bortolim e Ademir, e graças ao bom Deus, estava na minha gestão, conseguimos homologar para voos noturnos. Então, hoje o aeroporto tem todas as regras a serem seguidas, mas a partir de abril do ano passado, ela passou a se rodar o dia inteiro. Mas a gente vai aumentar agora a pista para 600 metros. Para quê? Para legalizar os aviões particulares grandes que nós temos na Primavera do Leste. A questão de um voo comercial, a gente precisa de uma área relativamente grande. Então, não é que ela está no plano B, mas estamos procurando essa área. Ou vai vir com parceria com iniciativa privada. Nem seria, então, esse aeroporto. Seria um novo aeroporto. Seria um novo aeroporto. A ideia é que seria um novo aeroporto. Porque o problema do aeroporto nosso seria a táxi, que a gente fala que é a pista lateral. A gente não tem espaço na pista lateral para entrar duas aeronaves, duas comerciais andando ao mesmo tempo. Ou uma vai acertar a do outro. Então, a ideia, a gente tem essa ideia. Não vai dar mais tempo na gestão do Leonardo, porque ele agora entrega no dia 31 de dezembro, ele já não é mais prefeito. Isso já é um assunto para o nosso próximo prefeito. Mas, pensando em Primavera do Leste, a SAC, que é a questão que cuida de toda a aviação nacional, Primavera do Leste é um dos polos em que eles querem aeroporto grande. Então, se a gente tiver a área... Lógico que não é fácil desse jeito que eu estou te falando. Parece simples, mas não é. Se a gente montar um projeto, a gente acredita que consiga fazer um aeroporto comercial e também de carga, para ir visando todo esse cenário. É porque, na verdade, otimiza muito até para essa questão de negócio. Então, se você tem uma pessoa... E aí, a logística, né? Nós estamos aqui... Para a gente, é tudo meio que muito pertinho, né? Ah, 200 km está livre, né? Ano um pouquinho mais. A vantagem da questão do voo noturno é que a gente abriu o leque, por exemplo, para a UTI móvel. Então, hoje, um hospital, ele já pode oferecer um UTI móvel que ele pode já pousar de noite aqui. Melhora muito. Com a ampliação da nova pista, a gente tem um novo pátio para ser feito também, junto com a ampliação da pista, porque a gente vai aumentar a 600 metros, vamos ficar com 1.800 metros de pista, e não vamos recapear ela inteira. Automaticamente, nós vamos ter espaço de pátio onde um UTI móvel pode ficar à disposição aqui. Então, questão... Induzi comércio, cunjância, já, já vem um... Ou esses hospitais vão expandir muito... Ou vem um outro hospital também. Que eu já recebi visita. Uma especulação apenas, né? Não uma certeza. Adoro. Fofoca em primeira mão, a gente conta aqui também, então. A questão da saúde em primavera é uma questão... Ela é muito bem desenvolvida, né? Nós temos... Estamos com três hospitais particulares, mas os três, muito... E tem engraçado, né? Outra convidada que veio hoje, ela pegou... Ela morou aqui também há um tempo atrás. Ela falou, nossa, deu um boom muito grande, né? Ela pegou uma época onde não tinha UTI neonatal, não tinha a tomografia, a ressonância. A gente melhorou muito isso também em primavera, né? Hoje em primavera, se eu não me engano, eu não sei se é o único, que eu tiro na capital, mas é uma das poucas cidades, ou se não for a única, que tem todas as UTI para todas as idades. Município pequeno. Tanto que a gente recebe muita gente de fora. Sim. É bem isso. E aí, na verdade, isso acaba atraindo olhares lá de fora, né? Eu falei, quando eu cheguei aqui, a gente conhecia todos os médicos, né? Porque só tinha dois ou três em cada hospital. É que primavera do Leste... Agora a gente perdeu... A gente virou um polo regional, né? Era Rondonópolis, passou a ser primavera do Leste. A primavera do Leste... Rondonópolis a gente procura muita coisa ainda, né? Mas já saiu muita coisa. O raio de primavera abrangente é em torno de 11 municípios. A gente tem... A gente tudo funciona muito aqui, né? Então o aeroporto... Vai vir também. O voo comercial tem os planos, tem o direcionamento da Secretaria Nacional de Aeroportuário. Para resolver essa demanda também. Vamos falar nos próximos quatro, cinco anos. Vamos deixar para o próximo... O próximo prefeito vai vir falando, né? Mas é uma coisa que também não... Independente de quem assumir ou não a prefeitura, isso é uma questão que não vai ter para onde fugir, né? Devido ao crescimento da cidade, né? Sim. O Arne está me cobrando aqui que eu estou falando fora do microfone. Ah, tá. Eu assustei. Ou aumenta o som do tom da voz. Você veio de uma cidade grande, né? Você estava em Cuiabá, capital. Sim, eu nasci de Cuiabá, capital. Você sentiu muita diferença quando você chegou em primavera ou você acha que primavera realmente supri todas as necessidades? Eu já conhecia a primavera do Leste. Eu tenho uns parentes aqui já, né? Meus parentes não moram mais hoje aqui. Mas eu já vim em primavera desde pequenininho, lembro. Quando eu chegava aqui as duas eu não tinha as rotas para lugar nenhum. Mas eu já vinha constantemente com uma certa frequência. E em Cuiabá eu atendi o estado todo e vinha para a primavera também atendendo via empresa, né? E não senti diferença porque eu já fiz amizade. Um dos primeiros que eu fiz amizade foi o próprio prefeito Leonardo. Então, é uma cidade que ela abraça. Sim. Ela... Você não se sente sozinha. Acolhe, né? Acolhe muito rápido. E ela supriu muito a necessidade... A gente tem ainda uma qualidade de vida muito grande, tipo de cidade interior, né? Pequena. Mas a gente tem restaurante, a gente tem acesso à cultura, né? A cultura de primavera é uma coisa que impressiona, né? Você tem atividade para todos os lados, você tem lazer para todos os lados, né? Investimento das praças, dos parquinhos para as crianças, tudo no mesmo patamar de qualidade. E dá um trabalho de manutenção a essas praças. E recebe crítica para muita coisa. e fica apanhando lá. Mas realmente é o que chama a atenção, né? Mas você pega o lago no domingo lá, quase que você não consegue estacionar mais, né? Quase que não é, realmente. Então, você tem um trabalho social muito legal. Questão de esporte, um MPBzinho, uma música tocando. E dentro desse desenvolvimento, a gente fala muito de indústria, de números, né? De emprego, de um monte de coisa. Mas isso reverbera muito nessa qualidade, né? No desenvolvimento de qualidade de vida, né? Acesso à educação, à lazer, a uma vida mais saudável. As pessoas podem praticar exercício físico em qualquer lugar da cidade, né? E isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida impressionante, né? É, quando a gente fala que primavera é diferenciada, é diferenciada mesmo. Vou cutucar um negócio que, às vezes, é uma crítica, eu quero que você possa abordar um pouco, né? A gente desenvolveu muito. Já saiu do aeroporto, já? Já, já saiu do aeroporto. É que você entrou nessa questão, eu quero que você responda uma crítica. Warn, me protege aí, Warn. Procura no Google aí. Primavera cresceu muito, tem tudo isso aí que você falou. Só que a gente recebe muita crítica sobre o alto padrão de vida de primavera do leste, né? Então, que aluguel é caro, sai um monte de meme, a prefeitura sempre é atacada com essa questão. Ah, primavera de Dubai lá, né? É, saiu recentemente isso, né? Você está tendo a Secretaria de Desenvolvimento, do turismo, do comércio. Como é que você recebe essas críticas e como é que é a sua visão a respeito disso? Na verdade, eu recebo assim, o pessoal fala assim, eu estou precisando contratar gente, eu não consigo segurar funcionário, e agora o que eu faço? É, primavera cresceu muito em questão de habitantes, né? O IBGE lá deu que a gente está com 85 mil pessoas, mas o bairro aqui, lá do nosso, que é de Pocharel, já estão falando que quase 13 mil pessoas. Então, primavera roda mais de 108 mil pessoas. Eu também acho. Como ela cresceu muito, a oferta demanda. Pouco local para alugar, então, automaticamente, o preço sobe. Aí, graças a Deus, que iluminou a cabeça dos nossos gestores, o Leonardo e do Vista, o Ademir de Aguaz, trazer as casas populares. Então, a prefeitura está fazendo os apartamentos populares, que vão ser lançados, já está no agendamento, são 1.600 apartamentos, a primeira etapa. E a gente conseguiu a iniciativa privada, graças também a esse bom relacionamento das entidades, uma incorporadora local, nos apresentou a essa empresa, que é a Pacaibu, e está trazendo mais casas populares. A gente acredita que vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema, mas vai diminuir na questão de oferta demanda. Como a gente vai ter mais ofertas de casas populares, um financiamento próximo do que ele paga de aluguel, ele está na casa dele, eu acredito que a gente tente a ter uma sobra de aluguel. Porque essas empresas estão vindo, as indústrias estão vindo. Você pega só a Satecduto e a Cardiona, estamos falando de 240 funcionários, rodando um turno só. Onde vai morar todo mundo? Vai ter que morar em algum lugar. Em algum lugar. A FS não está rodando ainda 30% da operação dela, ela tem ainda 70% para ela correr ainda. Funcionários, precisa de funcionários. Existe, então, uma previsão de um crescimento pelos próximos 5, 10 anos, de um boom maior, então. Com certeza. Eu falei, Primavera, ao meu ver, hoje está engatinhando. Ainda mais com essa gestão pública alinhada com o poder privado, Primavera ainda tem muito a crescer ainda. Uma cidade que cresce rápido, como está crescendo, ela traz alguns desafios maiores. A gente tem uma questão, a gente fica preocupado com a segurança, mas, graças a Deus, nossas forças de segurança são excelentes, o pessoal aqui é muito competente. Então, a gente tem essas demandas. O nosso com o poder público, a gente precisa das informações. Então, está tendo assalto em algum bairro, o pessoal tem que fazer um BO para a gente entender o que está acontecendo, mais informação. Essa estatística é importante, né? Essa estatística é excelente, para a gente poder ver como a gente vai fazer. Você, dentro da sua secretaria, qual você acha que é o maior desafio que você encara? Na minha secretaria, o meu maior desafio foi o aeroporto. Eu vou logar, ele voo noturno de uma pendência de 16 anos. Tem até um empresário local que falou assim, novela da Globo acaba em um ano. Essa demorou 16. 16 anos. Esse foi o maior desafio. O que dificultou tanto? Por que levou 16 anos? Questão política, questão de exigências, muda a gestão, muda as exigências. É uma questão que foi bem complicada. Hoje, o meu foco é qualificação. Então, assim, eu já posso, a fofoca é de primeira mão. Nós fechamos, estamos terminando o processo para a gente fechar com o Senai. O Senai vai vir com a estrutura de... Igual o de Cuiabá e de Verza Grande, que vai vir com todos os tipos de aula, vai vir com os professores. Então, a gente tem uma abrangência na qualificação de mão de obra. Olha que bom isso. Então, a gente já pula de um patamar que a gente não tem a mão de obra e também a gente não tem a mão de obra qualificada. Com esse, eu acredito que nos próximos 60 ou 90 dias está acertado a questão de contrato atual. Já tem um local pré-definido. Que a gente possa trazer o Senai, ele vai fazer a obra dele e depois ele lançar todos os cursos aqui pensando na qualificação de mão de obra. Isso é importante, porque, na verdade, também reduz os danos sociais. Exato. Quanto melhor a qualificação de estudo e de profissão, melhor as questões sociais do município. Melhora o ganho de uma pessoa que ela pode ter um curso diferenciado, ela pode subir o patamar da vida dela. Ela pode ter todas as condições para poder usufruir do melhor. E tudo graças à parceria da Prefeitura com o Sistema S. Você tem mais alguma fofoca nova para contar em primeira mão? Vamos rodando, vamos rodando, vamos rodando. Você está cheio de primeira mão aí, né? Eu já tenho o projeto do aeroporto, meu celular de um possível para voos comerciais. É mesmo? Não é o momento. Ainda não é a hora ainda. Mas eu já tenho, de certo. Essa questão do aeroporto, você está brincando, mas realmente deve ter sido uma dor de cabeça muito grande, porque tem ainda também a contrapartida de quem está precisando usar e não tem como usar. Então, se a gente tem uma frota desse tamanho, aonde vai e como vai? Então, não adianta nada você ter o avião e você não ter como utilizar com segurança ali. Então, juntou pressão de quem é proprietário de um avião, de quem precisa fazer negócios, demandas ali. O maior principal, o maior gargalo, era na questão da saúde. Porque eu tive casos na minha família que eu precisei usar o aeroporto de noite e não podia levantar voos. Da pandemia, isso foi um problema tremendo. Foi demais. Tanto que a gente fez dois acessos lá por conta própria para desovar os aviões particulares de imediato. E a NAC não reconheceu esses acessos, mandou a gente fechar os acessos. E aí está tudo bem. Na época, era o que tinha que fazer e fizemos ainda... Foi uma situação também muito emergencial. Mas a gente já tem que pensar nessas coisas. Tomara que não tenha outra pandemia, mas a gente precisa de alguma emergência. Não, mas só pelo fato do crescimento da cidade, isso já é uma demanda. É inegociável isso. Aí você pega até Cuiabá, que é uma referência, e já está com dois aeroportos. Sim. Então vamos torcer aí. E que não seja um problema, que leve mais 16 anos, pelo amor de Deus. Tomara. Que seja bem rápido. Que essa novela seja mais curta. O aeroporto, você tem uma perspectiva... Quando você pensa no aeroporto, te dá um alívio? Ou você ainda está com um certo receio, falando, nossa, é uma dor de cabeça ainda para mim? Ou não? Já passou? Não. É um alívio na questão da homologação, mas a gente pensa no... A gente precisa legalizar esse aeroporto que a gente tem hoje. A gente precisa aumentar ele logo e fazer a reforma. E a gente precisa do voo comercial. É um... O poder público tem que estar de olho nisso. Sim. Não tem como. Você pega tanta empresa vindo, tanto funcionário... E outra, a gente sabe que, por mais que é perto, é ruim se deslocar até Cuiabá e Rolópolis para poder esperar o voo. É muito mais fácil sair de casa e pegar o voo. Mas é um... Não é, vamos dizer assim, dor de cabeça, mas a gente sabe que é aquele... É, a gente leva duas, três horas a mais no processo da viagem. Exato. Parece que não pesa, mas pesa. Exato. E a gente vai feliz. Quando a gente volta, a gente já volta meio que odiando. Você pega... Aí a gente entra no turismo. Por exemplo, você vai para Cuiabá e você deixa o seu carro no estacionamento lá, gerando um dinheiro para a capital. Esse dinheiro poderia estar aqui. Você poderia estar deixando o estacionamento do aeroporto, gerando um dinheiro local, que esse dinheiro retorne para o comércio. Verdade. Então a gente começa a já pensar nessa abrangência. Aí entra o comércio. O comércio já poderia estar faturando, algumas lojas lá. A gente começa a abranger. Verdade. Dentro do que você veio... Você veio... Você contou a sua história com um pouco de faculdade de veterinário. Hoje, dentro do cenário político, você está feliz, satisfeito, estando dentro do cenário político? A nível estadual e municipal, 100% feliz. A nível federal... Dá medo. Dez tipos de medo. Dá dez tipos de medo. A gente está em um governo que está totalmente contra o agro, totalmente contra a economia. Essa reforma administrativa que eles passaram agora... Eu nem parei para fazer conta ainda do impacto que vai dar, mas quem faz serviço, por exemplo, você é psicóloga, o impacto que vai ter na sua vida em uma emissão de nota. A gente precisa dar medo, assusta. Mas a gente está hoje... O governador fez um excelente trabalho. Ele faz um excelente trabalho. Então, a gente fica mais tranquilo nesse ponto. A gente tem acesso a ele, o que o município está sendo realizado. Então, no ponto de município e estado, eu estou tranquilo. No nível federal, eu estou apreensivo. As pessoas, às vezes... Eu sempre escuto, eu não gosto de discutir política, eu não gosto de falar de política e da briga. E, na verdade, eu sempre falo, a educação política é muito escassa no nosso país. Não é sobre partido, não é sobre isso. É sobre... A política está em tudo. Vamos tirar um proveito do radicalismo do Bolsonaro com o Lula. Política veio para a mesa, não é? O problema é que, lógico, tem esses problemas. Fica nos extremos. Mas hoje a gente conversa de política. Até eu falei antes aqui, eu acho importante quem tem uma opinião política que veio a participar da política. Eu acho que poucas pessoas ainda conversam sobre política. Muitas pessoas conversam sobre os partidos. Exato. É nessa questão da ciência política que eu acho que a gente perde. Porque, quando você fala sobre essa análise, estou feliz nessa área, mas no estado, no município, no federal, não, as pessoas, às vezes, não fazem essa distinção. Fica todo mundo no mesmo balaio. E, às vezes, a população perde essa questão de entender esse protocolo da emenda, do negócio que você precisa de aprovação, de como funciona a questão parditária, de como vêm os benefícios para o nosso município, o que não é para bel prazer, porque, às vezes, você vê a pessoa, mas você não vê o político que tem que fazer ali. Você pega na minha secretária mesmo. Eu, por mais que eu sempre vivi na política, eu não tinha essa visão interna. Hoje eu sei o que eu preciso, o que o legislativo precisa para ir lá atrás de uma emenda, para que essa emenda. Então, sim, eu concordo que mais pessoas precisam vir para a política. a gente precisa ter essa conversa sempre. Trazer para, realmente, quanto mais pessoas pudessem colocar uma educação política na escola, ficava bom. Pelo menos para entender o legislativo, executivo e o judiciário. Já era um bom sinal. Mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. A política está entrando, sim, nas conversas. Você acha que mudou a sua cabeça? Existe um Marco Aurélio antes, quando estava só na rede privada, estudando, trabalhando, empreendendo, e o Marco Aurélio, que hoje está dentro do setor público. Era muito mais fácil eu falar assim, eu quero comprar essa caneta e me dar três orçamentos e me dar, né? Hoje eu entendo que, por mais demorado que é o processo, mas a gente sabe que tem auditoria em todos os processos. Muita coisa do poder público você pode trazer para o seu negócio particular. Uma coisa que eu achei interessante é que o privado, pelo menos, fala o servidor é aquele servidor. Cara, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. O servidor está em prol do município. é os caras que aceleram as coisas, não querem deixar nada parado. Então, sim, eu tenho uma visão hoje totalmente diferenciada. O poder público, ele é interessante. Então, seria interessante mais pessoas, principalmente as pessoas técnicas. Sim. Vale a pena ingressar no poder público de uma forma ou do executivo ou do legislativo para entender o processo para a gente, lógico, a consequência disso tudo é uma punjança no município. Sim. Podemos entrar, então, numa outra novidade, numa fofoca? Podemos, podemos. Você contou a boca pequena nos bastidores. Podemos, vamos entrar. Dentro desse seu... O Wiley, você não está protegendo aqui mais. Dentro desse seu... Dessa mudança de pensamento de você dentro do setor público, existe um desejo de entrar um pouco mais nessa questão política? Pesado, hein? É um ano político, né? Em conversa com minha família, lógico, com o prefeito, com o vice-prefeito, eu deixei o meu nome à disposição para uma pré-candidatura a vereador. Porque hoje eu entendo do que o executivo precisa, e do que o legislativo precisa. Eu posso falar, hoje eu fiz, eu homologuei o aeroporto, eu trouxe o Senai. Eu poderia ter feito mais? Eu poderia. Se eu tivesse o conhecimento do legislativo, eu acredito que eu conseguiria fazer mais. Então, hoje eu tenho a consciência que eu posso contribuir com o município através do legislativo também. Mas Deus sabe o que faz, o meu nome está à disposição. Vamos deixar as coisas acontecerem, as convenções partidárias estão vindo, eu estou negociando algumas questões de partido também. Hoje eu estou filiado a um partido, não sei como que eu vou, se eu vou continuar nele, eu vou passar para outro. Então, a gente precisa alinhar essas questões, mas o meu nome está sim à disposição. Qual é o maior desejo que o meu aquarelo tem quando ele pensa que ele pode estar à disposição e vir como vereador aí na nossa cidade? O meu maior desejo é que Primavera continue essa pungência. Primavera tem que... Quando a gente fala de Estado, a gente fala o que o Nortão fez, o Lucas do Rio Verde fez, Sorriso, Sinop, que é aquela pungência porque eles conseguiram trazer políticos bons. Primavera, a gente precisa formar mais políticos, a gente precisa ter uma base. Hoje a gente tem uma referência, que eu acredito que é um dos melhores políticos do Estado, que é o Leonardo Bertolini, que já é presidente da AMM, tem tudo para deslanchar, para ser um cara nível alto. Mas a gente precisa ter mais pessoas. A gente não pode comparar qualquer um com o Leonardo, mas a gente precisa ter pessoas boas que possam ser referência. Porque você imagina, hoje, eu estava analisando, hoje mesmo, o Lucas do Rio Verde tem dois possíveis pré-candidatos ao governo do Estado. E nós, Primavera? Imagina como nós estamos. Nós estamos brigando, uma divisão, a gente precisa unir. Então, Primavera tem que ser unida para a gente pensar em um projeto futuro. E o meu maior desejo é que a gente consiga fazer um plano político para os próximos dez anos, que, independente de quem entra, que siga esse caminho, que continue o PS Acelerador na pujança, que a gente cuide da infraestrutura, que a gente faça acontecer, que a gente consiga trazer mais casos populares, que a gente consiga fazer os corporadores pensando não só no bolso, que a gente fala assim, como é uma ligação, mas pensando também que pode gerar frutos, a gente colocando... Essa contribuição mesmo. Essa contribuição, isso. Eu acho que, quando você falou dos prefeitos, quando eu cheguei aqui em Primavera, eu achei a cidade muito bonitinha, era aquela coisa bem pioneira e tal. E é uma cidade praticamente de sulista. Exato. Todo mundo falava assim... O sulista acorda cedo e o ano tarde. E eu acho que... Eu sou apaixonada pelas histórias dos pioneiros da cidade. Eu tenho pais de amigos meus que são pioneiros, já escutei muita história. Mas acho que Primavera foi muito fundada nesse desejo de... Não foi só para vir usufruir daquele ser tão enorme que estava aqui. Foi para fazer a diferença mesmo. Então, parece que cada prefeito que veio, deu uma continuidade já nisso, nesse crescimento. Cada um à sua maneira, cada um dentro da sua ideologia. Mas existe um desejo de fazer isso aqui virar uma cidade. Tanto é que o orgulho é muito grande dentro dessas famílias pioneiras daqui. A história em seu legado... Você teve a oportunidade de ver o documentário dos pioneiros daqui? Que história sensacional. Um dos pioneiros é o Trampuche. Eu sou muito amiga do Alex, que é casado com a minha amiga. E, às vezes, a gente está sentado na fazenda e eu escuto umas histórias de perrengue, de apuro mesmo. Porque eu falo, cara, eu não teria coragem nunca de sair de onde saíram, chegar aqui do nada. Então, é realmente ser visionário. É você pegar e olhar assim e eu vou fazer uma cidade aqui. E isso é muito político, não é? Às vezes a gente fala sobre política, sem precisar falar de partido, mas dessa questão realmente. O que é a política por trás? Esse desenvolvimento. Se você conseguir desenhar um plano político, que seja o Marco eleito, que seja a Juliana eleito, que seja o Arne, que seja o Garcia, mas que você siga um projeto, que você faça o projeto acontecer. E não essa coisa da disputa do Bel Prazer. Não, agora para tudo vai ser do meu jeito. Exato. Sem pensar nesse bem comum. Sem pensar uma obra que você pega numa gestão anterior, que você continua e entregue ela. Porque é o município que ganha. E aí eu acho que erra muito alguns políticos que entram para satisfazer algumas vaidades pessoais. Então, é aquela coisa que não é para todo mundo. E isso independente de partido ou não. Então, quando eu falo de ciência política é muito isso. Vamos falar sobre o que todo mundo vai ganhar, sobre como todo mundo vai se beneficiar. E aí tem que trabalhar muito mesmo. Não é ficar em cima de algumas coisas aí, porque senão não vai acontecer. Precisa arregaçar a manga mesmo. E precisa de gente para isso. Precisa de muita gente para isso. Precisa de gente boa. E aí precisa ser meio visionário mesmo. Abdica de muita coisa em prol do outro. Eu vejo aquele vídeo lá e eu fico emocionado aqui. Pensar, como você falou, aqui eu vou fazer uma cidade, aqui é um poço, mas mobilidade urbana, a gente fala hoje mobilidade, um semáforo, um transporte público, mas você olha para trás e aqui vai fazer uma avenida, uma rua. Não tinha nada. E aí foram muito visionários mesmo. Graças a Deus que, vamos dizer assim, tiveram uns loucos que vieram aqui. A gente pegou, eu acho que já peguei uma fase muito boa de primavera já, bem estruturadinha. E fazia pouquíssimo tempo. Acho que eu cheguei aqui, primavera tinha 20 e poucos anos. Então, era uma menininha mesmo. É muito gostoso. Então, temos várias novidades que você trouxe. Eu espero que dê certo. Se você realmente, que você tenha sucesso nos seus objetivos, vamos ver o que te espera. Vamos tentar o que a gente puder contribuir. Estamos aqui para contribuir novamente. Estou contribuindo como secretário de desenvolvimento econômico. Agora, esse mês, eu vou pedir exoneração e vou sair para questões eleitorais. Se caso eu for sair, independente ou não, se eu for sair ou não, independente disso, eu já vou sair pensando mais na minha família. Para a gente poder estruturar. Se eu vou para a campanha ou se eu vou para a campanha nos bastidores ajudando. mas... Na campanha você vai estar, então, de um modo ou de outro. Eu vou estar. É. Seja ajudando a majoritária, seja ajudando algum amigo ou eu como possível pré-candidato, vamos dizer assim. Hoje, pensando no Marco Aurélio, nesse contexto toda a sua vida, qual é o medo que o Marco Aurélio tem? Existe alguma coisa que você tenha medo? Eu tive o maior... Você começa a ter os traumas recente. No Covid, quando eu peguei Covid, eu pude ver o meu filho de longe. E isso, assim, eu não gosto de ficar perto dos meus filhos. E, recentemente, eu perdi uma gravidez com a minha esposa. Então, assim, você perder uma vida e você não puder fazer nada, maltrata. Sentimento de impotência, né? Você não... Não estava esperando, mas veio, veio com amor e perdemos, infelizmente. Então, eu tenho medo da perca, né? Eu tenho medo da perca, né? da perca dos meus entes queridos. Esse que é o meu... Maior medo. Maior medo. Qual que é? Um sonho? Se for para escolher, que eu vá antes. Ah, isso aí todo mundo, né? A gente não conta... É o meu sonho, eu sou muito bem tranquilo. Minha vida é... Eu tenho tudo que eu pedi a Deus. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho dois filhos perfeitos, graças a Deus. Eu gosto de ser... Eu sou feliz. Eu gosto de transmitir felicidade. Meu maior sonho é que Primavera consiga continuar nesse caminho de punjância. porque aqui está o patrimônio dos meus filhos, dos meus futuros netos. Que Primavera continue porque nossos negócios estão aqui, né? Sim, para estabelecer mesmo, né? Um desejo para a cidade? Vamos ver se eu passo nas plenárias. Olha, eu tenho alguns projetos que ficou para trás, né? Por exemplo, a Inovações e Tecnologia. Eu fiz três projetos, né? Que era um que a gente tinha comentado, o Metaverso, né? Eu fiz um processo, que eu não sei se vai dar tempo, uma questão eleitoral, mas a gente fez um processo para trazer um curso de programação gratuita para a educação básica e para alguns profissionais. Eu gostaria que esses processos, eles andassem para a Primavera ter a visão do TEC, né? E justamente com a CIP e com a CDL, a gente tem um terceiro projeto, que é um projeto incubatório para as startups. Primavera não tem. E era um desejo, assim, que se eu conseguisse terminar dentro da gestão. Porque a gente fala de startups, olha o tamanho do nosso agro aqui. Tem startup aqui para que a gente consiga fazer, ajudar e fazer ela alavancar financeiramente, né? Essa parceria com a CIP e com a CDL faz uma diferença muito grande, né? Faz, o Sindicato Rural e o AB. Muito grande. A gente vê isso através do Codeprim. Eu sou o presidente do Codeprim hoje, eu sou o presidente do Conselho de Turismo, o Conselho de Desenvolvimento. Você dorme, Marco Aurélio? Eu durmo, durmo bastante, graças a Deus. Eu dou boa noite e já durmo. A gente está desenvolvendo também a Associação dos Médicos Veterinários de Primavera. Então, a ideia é para trazer... A gente tem algumas leis de bem-estar animal, por exemplo. Não faz parte da minha pasta, mas eu sou médico veterinário e aí cria aquele amor, né? Então, a lei, pensando o que a gente pode fazer, mostrar dos animais, alguma coisa. Então, a gente criou a Associação para que a gente tenha um representante do Conselho, o nosso Conselho Regional, o CRMV, que tenha uma edicação da Associação para que a gente possa ajudar nas leis, né? Que a gente possa contribuir, não só no profissionalismo, mas também na parte pública. Tem muita coisa, então, ainda para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. É. Então, tomara que a gente consiga viver para fazer tudo isso, né? Bom, eu te agradeço pela disponibilidade. Obrigado a você. Se você sair candidato, aí o espaço está aberto. Obrigado. Eu falei que a gente vai ter um rodízio aqui meio político, quero trazer todo mundo para poder falar. Eu acho que é muito importante a população saber, né? Assim, ouvir. E ouvir realmente diretamente de quem vai sair candidato, né? Eu acho que é principalmente a majoritária, que é onde a holofote ocorre, né? Sim. Está saindo os pré-candidatos, né? A gente deixa consolidar quem são realmente candidatos, que hoje todo mundo está especulando. Hora que oficializar. Então, você vai virar muito bem-vindo. Até para a gente evitar essa coisa das fake news, né? Se você tem aí a pessoa falando diretamente... Fala para ele direto, né? Fala direto, que você já sabe, né? Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas obrigado por contribuir. Obrigado por ter explicado várias coisas que são muito importantes para quem está aqui na população. E sucesso onde você for por aí. Obrigado, Juliana. Obrigado, Wynne. Obrigado, Garcia. Que isso aqui exploda de sucesso, né? Amém. Seria punjante igual a Primavera do Leste, né? E dizer que são uma disposição. Primavera do Leste, eu amo essa cidade. Ela me acolheu. Ela me trata bem. Eu já consegui algumas coisas em prol do município. A ideia é que a gente consiga fazer mais e que os gestores futuros também pensam dessa forma. Parabéns, PVA Entrevista, que realmente vocês são diferenciados. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com o Marco Aurélio. Ele trouxe um monte de informações importantes sobre a nossa cidade, desenvolvimento, turismo, indústria e comércio. Se você considera importante o conteúdo que nós trouxemos hoje para você, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar as informações. Sua participação é importante para nós também. Até o próximo episódio.